A música é chamada Melhor de Raquel Aí que também você toca Passa em qualquer lugar Rapaz, é show de bola quando toca essa música E que você é diferenciada? Quem gostou? Levanta uma comiguação Então vamos lá cuidar com o sucesso Vamos lá! Aperta! 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 Diz 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 Des Estamos Estimando O vencer de rodas Sapeira! Pulsou! Era! Ascora! A primeira! É primeiro! Tonhos, anna Baixa pra pera pul tá ótimo vai te pôr na equipe molhadora DOT Ah, mentira! Claro que não é! Não é de morrer? Eu sou o que truque. Meu Thank you! Que força você! É verdade. eu sou o seu coração. Você que força eu? Há que de ter que ter que ter que ter. Muito bom, muito bom. Aí como eu sou. Você tá me comprando? Nós vamos fazer isso. É bem-vindo, eu vou fazer isso. Já tem que jogar com a minha riqueza Tá jogando pra mim, tá rolando os alunos Ótimo, fico, 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 fico Ótimo, fico, fico, fico Ótimo, fico, fico Fico, fico, fico Fico, fico Fico, fico 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 Fio Fico Foi doendo Segura Fico 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 Foi doendo Fico Fico Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção! Fala! Vamos lá! É o que está acontecendo? Estamos aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!